Chineses são magros? De verdade? Sim, esse é o título desse vídeo, mas é uma pergunta. Então nesse vídeo eu vou te responder, será que os chineses são magros mesmo? E se não, por que todo mundo acha os chineses são magros? Oi gente, eu sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas agora estou aqui no Brasil. Antes de começar o vídeo, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, porque a gente está publicando dois vídeos toda semana, terça-feira e sábado à noite, mais ou menos 8 horas. Então para receber a notificação, você precisa se inscrever e acende o selinho, ok? Já respondendo sua dúvida, os chineses são magros? Tem um dado, eu quero te falar, que em 2016, os chineses, a população de obesos na China já passou dos Estados Unidos, ficou no primeiro. Ou seja, no mundo inteiro, a China tem mais pessoas obesos, né, em cima do peso, do que todos os outros países, inclusive nos Estados Unidos. Claro, os dois não passaram muito, hoje não sei porque já é 2019, mas em 2016, né, quando passou, a China tinha 90 milhões das pessoas em cima do peso, isso é um gigante população, né? E nos Estados Unidos, claro, não é muito para trás, tem 89 milhões. Bom, talvez você ouve isso, você vai falar, o quê? Não acredito, mas todos os chineses que eu conheço são muito magros. Porque na China tem muita gente, isso é um fato. Mesmo que a China tem mais de 90 pessoas em cima do peso, a porcentagem ainda é muito mais baixa do que muitos países. É 5% das população que é em cima do peso na China. Bom, quando a gente vê esse número, a gente, tipo, eu mesmo, eu fico surpresa, realmente, no meu dia a dia também, né, o patrão de ser o peso, assim, por exemplo, tem uma pessoa no patrão do Brasil, por exemplo, ele é considerado magro, mas na China ele já é gordinho. Mas eu penso, nossa, por quê? Aí eu vi esse número, na verdade, 20% de obesos fica nas cidades grandes, especialmente. É porque na cidade grande, hoje em dia, na verdade, não tem nada de diferença a vida das pessoas, especialmente jovens. Porque os jovens na cidade grande, hoje em dia, né, pode comer tudo, é muito conveniente pedir qualquer comida. O estilo de vida, né, comer é tarde, então não seguem muito tradi... Porque os jovens na cidade grande, né, não seguem muito agora a tradição, os hábitos das gerações mais velhas da China. Então, por isso, a porcentagem dos obesos no jovem é muito, muito, muito alto. E, Cici, o que são os hábitos que os jovens chineses não estão seguindo? Porque eu quero seguir. Então, hoje, eu também vou falar 5 hábitos que eu acho que ajudam muito pras pessoas manterem, né, abaixo desse limite de pele. Primeira coisa é doce. Não é que agora, na China, não tem doce e não come doce. Mas ele não é um hábito igual aqui no Brasil, que muitas vezes, depois do almoço, você vai pegar um café, pegar um chocolatinho. À noite, depois da janta, você vai comer algum doce. À tarde, comer um biscoito. Essas coisas não é um hábito da China. Se você for pra China, hoje em dia, na cidade grande, especialmente, você consegue achar os doces, os chocolates importados. Mas, se for cidade menor e a geração mais velha, tipo meus pais, eles não têm a costume nada de comer doce. E o doce na China não é doce. Porque doce aqui é muito doce. Ou seja, tem muito açúcar. Imagina, tipo, a maioria dos doces na China é menos doce. Então, quando você comer um doce, muito doce lá na China, a pessoa não acostuma. Então, você acaba não comendo muito. Agora, no Brasil, o padrão de doce já é muito doce. Então, quando você acostuma, eu acho que é um nível de doce, você já não acha muito doce. Isso, o Lucas tem a história, a melhor história do que eu. Porque eu também posso contar um pouco. Porque quando eu cheguei no Brasil, aí eu não comia muito doce. E agora, parece que eu preciso comer um docinho depois do almoço. Eu acho que isso é um hábito. Você falou meu nome aí? Sim. Porque o Lucas, quando você foi pra China, você sofreu, né? Porque não tem todo. Não tinha muito doce. Eu sofri no início. Depois eu sofri. Quando eu voltei, que eu comecei a comer doce com os olhos. Mas o meu corpo já não estava mais acostumado. Sim, isso é um hábito, na verdade. Ninguém necessita comer doce. Mas quando você acostuma, isso vira um acostume. Mas um doce de maçã com chocolate é muito saudável. Tem fruta. Mas tem chocolate. Mas tem fruta. Certeza que você não quer? Não, eu vou comer depois. Vai acabar. Não vai acabar. Você vai deixar pra mim. Mas agora você termina de almoçar e você fala, vamos comer um docinho? Vamos tomar um cafezinho? É, então. Por isso eu falei que é um hábito. Tipo, agora eu peguei um hábito do Brasil. Também é que você vai num restaurante, aí você vai pagar e tá cheio, assim. Parece uma festa de docinho pra você pegar no caixa. Sim. Agora eu gosto. Acho que alguns brasileiros exageram um pouco de doce. Segundo, e eu acho muito importante, a pessoa gosta muito de caminhar depois da jantar. Caminhar na China é um hábito que eu adoro. Acho que é um pouco difícil na cidade grande, como São Paulo, onde eu moro. Acho que é ambiente e a rua não é pra isso. Se você for pra China, você vai perceber que a calçada pra pessoa andar é muito maior e muito mais confortável pra andar. E outra coisa também, né, que é muito seguro. Você anda depois da janta, né? Final das contas, vai ser à noite. Andar na rua não é muito legal aqui no Brasil. Mas lá, esse hábito, até os de geração mais novos gostam muito. Talvez não tem tempo. Hoje elas são mais velhos, como meus pais, por exemplo. Eles andam toda depois da janta e vão caminhar um pouco. E eu lembro quando eu tinha férias, que eu morava na universidade, no colégio. Mas quando eu tava em casa, meus pais sempre me chamavam. Ah, vamos andar um pouco. Porque lá janta muito cedo também, né? Meus pais jantam ao máximo sete horas. Então, sete e pouco, você já pode começar a andar na rua. E aí, também é um momento de a família andar junto ou chamar os amigos ou chamar os namorados. É um hábito muito bom pra interagir e conviver com as pessoas. Terceiro é beber muito chá. Em vez de beber café, lá na China, inclusive hoje em dia tem muito jovem, gosta de beber café. Mas o principal bebida ainda é chá. E eu lembro quando eu tava na China, todo dia todo mundo tem um copinho. E a gente vai levar, né, o chá pra lá fora. Porque a gente vai colocar algumas coisas, tipo flor, pode ser fruta, seca. E aí, tem muitos lugares que você pode pegar água quente. Então, você vai bebendo chá o dia inteiro. Eu tinha esse hábito lá na China, mas aqui, como você nunca vai encontrar água quente fora, então não faz muito sentido. Mas eu acho que beber chá realmente é um hábito muito boa. Primeiro, você acaba bebendo mais água. Não sei, eu acho que beber água é uma coisa muito boa. De não é só manter padrão, também é manter saúde, né? Você, todo mundo precisa beber muita água durante o dia. E também, beber chá, lá na China tem muito tipo de chá, né? Quando você não consegue fazer cocô, você beber um tipo de chá. Você fica doente e outro tipo de chá. Normalmente, a gente bebe bastante chá verde depois do almoço, né, para digerir. Então, tem chá para tudo. Em vez de você pegar um remédio, tomar uma injeção, às vezes não é necessário. É um chá, talvez se resolve. Eu acho que no Brasil também tem bastante esse hábito de beber chá, né? Igual em alguns países, acho que na Rússia, bebe bastante chá também, na Inglaterra. Então, beber chá realmente faz muito bem para a saúde, né? Aqui no Brasil, eu lembro que tem pessoal que fala, ah, minha avô, fazia chá de tal quando eu ficava dor de barriga ou dor de cabeça. É um meio que um dietoterapia. A quarta hábito, eu acho que tem muito a ver com beber chá, é beber água quente de manhã. Sim, na China, além de chá é quente, água também, muitas pessoas bebem água quente. Será que no verão, Sissi? Sim, tem muita pessoa beber chá quente no verão também. Claro, não é água ferventa, mas é bem quente mesmo. Especialmente de manhã, a gente tem o costume de beber água quente. Porque de manhã é o melhor momento para você fazer cocô. Talvez meu corpo já acostumou. Eu preciso beber água quente para fazer cocô. Porque eu acho que o seu corpo tem, seu corpo mais ou menos tem uns 37 graus. Então, se você tomar um chá gelado de manhã, na perspectiva de medicina chinesa, isso não é muito bom, porque você está colocando uma temperatura muito diferente do seu corpo. Você tem que colocar uma coisa que tem temperatura igual ao seu corpo. Vai ser muito mais fácil absorver pelo seu corpo. Eu não sou médico, então eu não sei se tem alguma explicação científica, mas para mim, para muitos chineses funciona, que é beber uma água morna de manhã para conseguir fazer cocô. Talvez se você tem esse problema, pode testar e pode tentar. Eu acho que pode ajudar. E, claro, isso tem muito a ver de manter o corpo. Porque se você conseguir e fazer seu sistema de digestão funciona muito bem, também é mais difícil você engordar. O último hábito é de alimentação também, é a comida. Se você conhece comida chinesa, você sabe que a gente come muitas verduras. E é tudo verdura, quase é quente também. Tem o frio também, ok? Mas o principal é quente. Então, quando você comer muito verdura, muito legumes, você acaba comendo menos carne. E na China, o frita não tem tanto. A gente come muito mais refogado. Por exemplo, você conhece yakisoba. É um macarrão misturando com várias coisas. Ele nunca soa com muita carne. Aqui em São Paulo, eu já comi yakisoba com muitas carnes. Mas, na verdade, na China nunca vai ter tanto carne. Vai ter muito mais outras coisas. Tipo, misturado legumes e verduras. E também ele é refogado. Minha opinião, na China tem muito mais receita do que aqui no Brasil. No Brasil já tem uma série gigante de comidas. Espécie gigante de comidas, receitas. Mas, na China ainda tem mais. A gente tem muito mais verdura do que aqui. Às vezes, minha mãe, né? Quando ela vem aqui e vai para o mercado, até vai para a feira, ela acha que tem muito pouco verdura. A gente come muito mais verdura, muito mais legumes, muito mais coisas que não é carne. Para você ter uma ideia, né? O queijo que vocês comem muito, na China, é muito pouco. Mesmo que agora, hoje em dia, você pode comprar, mas as pessoas não compram. A pessoa compra tofu, né? Tofu é um tipo um queijo de soja. Comer soja é muito mais saudável. Engorda, com certeza, muito menos do que o queijo, que é feito de leite. Se você acha que só de comer comida chinesa, pode emagrecer, na verdade, também não é. Porque comida chinesa é... Como é tudo refogado, então tem óleo. E tem algumas receitas bem gordulosas. Não tem nenhum hábito, desses que eu falei, pode funcionar sozinho. Porque você precisa criar um hábito meio conjunto para a sua vida. Eu acho que, tipo, é meio que uma coisa de mudar a sua hábito do dia para ser mais saudável. Então, eu não estou falando que você só de beber chá vai emagrecer, ok? Não me veja reclamando não emagreci, eu já beber chá faz meses. Não, eu acho que tudo que eu falei é meio que levar uma vida mais saudável. Porque também, eu acho que não é saudável ficar muito magro. Eu acho que é mais importante ficar o corpo saudável e vida saudável do que ficar muito gordo ou muito magro. Ok, é isso. Espero que com esse vídeo você pode ter uma visão, né, melhor sobre esse assunto de chineses são tudo magros. Espero que minhas dicas dos hábitos chineses podem ajudar você um pouco. Aqui eu vou deixar também, né, dois vídeos sobre hábitos da China. Em cima e embaixo os dois são sobre a curiosidade da cultura chinesa. Vai lá assistir. Vamos lá? Tchau, tchau!